E aí, pessoal? Este vídeo é um recorte da live transmitida no dia 15 de nove de 2020 no site roxinho barra muralcientífico. Eu não posso falar o nome do site, sinto muito, porque ele é concorrente do YouTube, mas eu acho que vocês sabem de qual site eu tô falando, né? Aquele que as pessoas fazem lives, jogando e etc. Eu pretendo começar a fazer lives regulares por lá, então me siga lá, barra muralcientífico, ou nas redes sociais pra ser informado quando uma live nova for rolar. Me diga também o que você achou desse formato de vídeo aqui, porque se ele tiver uma recepção boa, isso vai me permitir aumentar muito mais a produção do canal e a quantidade de vídeos que eu trago pra cá, porque é muito mais fácil fazer um recorte de uma live do que fazer um vídeo do zero. Então, me diga o que vocês acharam, se vocês gostaram de ter esse tipo de formato de vídeo como complemento aos vídeos normais do canal. Eu não vou parar de fazer vídeos mais tradicionais, fiquem tranquilos, mas me digam o que vocês acharam. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Uva, laranja, melancia e aquela vacina em spray, como funciona isso? Boa pergunta e pra ser bem sincero, eu também não tô sabendo 100%. Vamos precisar juntos já já. Deixa eu só terminar essa partida. Eu vi que a USP tá fazendo essa vacina e que ela é bem interessante, mas eu não vi muito além disso. Eu imagino que ela ainda esteja em estágios bem iniciais. Vacina, spray, covid. Tá. USP avança em vacina da spray da covid. 14 de agosto do mês passado. Vamos ver se tem alguma mais recente. Aparentemente, não. Tá. Vamos ver. USP avança em pesquisa e vacina em spray da covid e pode chegar em 2021. Desenvolvida na USP, a vacina é mais fácil de ser aplicada, tem custo menor e pode impedir que o Brasil se torne dependente de empresas em estrangeiros. Isso é bem legal. E mais do que isso, mais do que impedir que a gente se torne dependente, é um produto pra gente vender. Porque a gente tem muito essa noção que... Tá ótimo, Isa. Fica tranquila. Zero reclamações. A gente tem muito essa noção de que quando chegar a primeira vacina, acabou. É isso aí, o mundo tá salvo e a gente vai viver com pássaros cantando em campos herdejantes. E não é bem assim. Porque a gente sabe que a gente vive num sistema chamado capitalismo, que significa que a gente tem que comprar a vacina. O que significa que países que tenham melhores condições financeiras vão ter melhor acesso à vacina. E países que tenham piores condições financeiras vão ter menor acesso à vacina. Existem medidas pra mitigar isso um pouco no mundo inteiro. Você tem, por exemplo, um consórcio internacional que tá sendo dedicado... Eu sempre falho aqui. Tá sendo dedicado a... Como se diz? A garantir que todos os países do mundo que estejam participando desse consórcio, né? Que estejam ajudando a financiar a vacina, tenham acesso igualmente a essas vacinas. Vamos ver se consigo aqui. Ok. Então isso mitiga um pouco. Mas a gente sabe, por exemplo, os Estados Unidos, ele tá engraçando de sair desse consórcio pra não ter que financiar e simplesmente comprar por fora e monopolizar certas vacinas. O Atila falou sobre isso e o Felipe Figueiredo falaram sobre isso no xadrez verbal mais recente. Eu recomendo quem puder dar uma olhada que eles vão estar falando com mais precisão do que eu tô falando agora. Eu tô falando do que eu lembro de cabeça, né? Mas enfim, você tem algumas medidas tentando... mitigar isso. Mas ainda assim, você vai ter uma realidade que é não vai ter vacina pra 7 bilhões de pessoas de cara. O que significa que se a gente tiver... Por exemplo, deu certo a vacina de Oxford. Ótimo. Mas se der certo a vacina de Oxford e a vacina da USP, melhor ainda. Mesmo que o Brasil se vacine com a de Oxford, porque saiu primeiro e a gente tinha parceria, a gente pode vender a vacina da USP pro Camboja, pro Trinidad e Tobago, sabe? Pra países que tem uma situação pior ainda que a gente. Então, isso vai ser bom pro país financeiramente e vai ser bom pro mundo, porque a gente melhora a disponibilidade de vacina no mundo. Então é importante mesmo a gente produzir o máximo de vacina possível e é ótimo que a USP e a Unicamp estejam entrando nessa corrida. Aqui no Brasil vai ser 100% distribuída pelo SUS? Até onde eu sei, sim. A intenção é essa. O Brasil tem essa sorte, chamada SUS, que muitos países não têm. Até onde eu vi de notícia, eu não vi nada falando que não teria vacina no SUS. Até o que eu vi de notícia, sim. A ideia é distribuir pelo SUS. E geralmente vacinações são feitas pelo SUS aqui no Brasil. Mesmo quando tem o sistema privado envolvido, vacinação é muito um território do SUS, porque o SUS faz isso com excelência. E esse é mais um dos motivos pelo qual a gente tem que proteger o SUS. Entra a desgraça. Só terminar essa rodada aqui, gente, e eu vou ler com mais calma. Isso, martelinho. Obrigado. Martela, martelão. Vocês fizeram gol, mas tudo bem, a gente está na frente. Então, e... E isso é importante, obviamente, também para garantir o acesso das pessoas que tenham uma menor condição financeira, né? Não, 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 não. Sai para lá. Ai, desgraçados. Entrou. Nossa, eu caí. Rodei bonito. Faz, faz, faz o gol, faz o gol. Gol, boa. Isso é importante para a gente garantir o acesso das pessoas à vacinação, né? Mas... E é de interesse do Brasil que todo mundo seja vacinado. Seja o pobre, seja o rico. Porque todo mundo paga imposto, só que somente se consegue trabalhar, né? Então, é de interesse para o Estado brasileiro que a gente tenha uma vacinação eficaz e bem distribuída. E o SUS vai ser capaz de garantir isso. Vai, mais um gol, mais um gol. Vai, 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 gol! Um grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina e Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo está animado com o avanço e desenvolvimento de uma vacina brasileira em formato de spray nasal para imunizar... Eu acabei de perceber que eu estou jogando aqui e só na tela do fact-check, mas enfim. Deixa eu mudar a tela aqui. Ah, streamer novo, né, gente? Vocês sabem como é. Vamos lá. Um grupo de pesquisa da Faculdade de Medicina e Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo está animado com o avanço do desenvolvimento de uma vacina brasileira em formato de spray nasal para imunizar as pessoas contra o novo coronavírus. Nos últimos testes, o resultado da fórmula desenvolvida pela USP em parceria com o Instituto do Coração... Ué, eu fui eliminado? Tá bom. Então vamos para o fact-checking de volta. Aqui. Nos últimos testes, os resultados da fórmula... da desenvolvida... resultados da fórmula da desenvolvida, tá bom. Muito bem, exame. Desenvolvida pela USP em parceria com o Instituto do Coração foram positivos. Se tudo correr com planejada, a vacina pode estar disponível já em 2021. O diferencial da terapia de imunização brasileira em relação a outras vacinas que estão sendo criadas pelo mundo, como a desenvolvida pela Oxford ou a Sinovac chinesa, é que a vacina nacional não será aplicada em forma de injeção. Em vez disso, será administrada com o uso de um spray posicionado no interior das narinas. A ideia é permitir uma ação mais rápida do composto imunológico. A vacina aplicada por um spray permite a criação de... imagina, né? Dois tipos de anticorpos e não somente aquele criado quando a vacina é administrada por injeção. Interessante. Explica Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciência Farmacêutica da USP e responsável pelo projeto. Entrevista para a exame. Segundo o especialista, a aplicação intranasal permite que a vacina chegue nas vias aéreas superiores e nos pulmões, o que faz com que o sistema imunológico atue já no começo da infecção. Quando estiver pronta, o que pode acontecer no segundo semestre de 2021, ou seja, não é no começo de 2021, é mais para o final, a vacina deverá ser administrada em quatro doses, duas em cada narina, com um intervalo de alguns dias entre as aplicações. Isso permite que o composto dando partículas possa permanecer tempo suficiente no organismo do paciente ao ser acoplado na mucosa nasal para fortalecer o sistema imunológico no combate ao vírus SARS-CoV-2. Por enquanto, a vacina brasileira ainda está em fase de testagem pré-clínica. Isso significa que o teste das fases 1 e 2 ainda não começaram. A primeira fase de avaliações clínicas deve ser iniciada até o fim de novembro. Se ocorrer como planejado, a segunda fase será iniciada entre os meses de janeiro e fevereiro de 2021. A terceira fase viria em seguida. É nessa etapa, quando a vacina é aplicada a milhares de pessoas, que muitos projetos nafragam, que era o que eu estava falando anteriormente. Num cenário otimista, em que uma vacina possa ser aprovada em todos os testes clínicos, os pesquisadores esperam que a terapia de imunização desenvolvida no Brasil possa estar pronta em junho do ano que vem. Se a forma de prenasal, só chegaria à população após as vacinas injetáveis, que estão saindo mais rápido e que a gente espera, né, que estejam disponibilizadas em dezembro barra começo do ano que vem. O desenvolvimento é um pouco mais lento do que a vacina injetável, porque até hoje existem poucas vacinas aplicadas em forma de prenasal. Isso relaciona um pouco do que eu estava falando anteriormente, né, porque a gente já sabe melhor desenvolver vacina. Só que a gente sabe desenvolver vacina principalmente injetável. Vacina de spray é novidade? Mas é interessante. E isso casa um pouco com aquela pergunta que você tinha feito antes, Isa, de se a vacina de spray, perdão, se a pandemia ia potencializar novas tecnologias. Bom, aqui a gente está vendo uma. A gente vai testar uma nova vacina por spray e se der certo, isso pode estar disponível, isso pode, perdão, servir como expertise para vacinas futuras também. Vale lembrar que a vacina em forma de spray já foi utilizada para a imunização da gripe suína, do H1N1, nos Estados Unidos. Foi em 2009. Já as vacinas estão sendo desenvolvidas para serem injetadas por seringas que estão na terceira fase de testes ou até que têm previsão para serem disponibilizadas, como no caso da vacina russa. O processo de formulação é mais simples. A Dioxord, por exemplo, usa como base a criação de imunizantes contra a Sars e a MERS. Tá. Há vantagens no uso do spray nasal na administração de imunizantes. As reações adversas são menores que as vacinas injetáveis. Interessante. Não sabia disso. Está bem por fora desse assunto. Muito obrigado por terem me forçado a ler isso aqui. O lado financeiro é preciso ser levado em consideração. Segundo o Stefano, a produção das quatro doses vacina aplicada por spray nasal custa em torno de algo de R$ 100. Nossa, é bem barato mesmo. É um valor relativamente mais baixo que os R$ 40, que estão aproximadamente R$ 285 mil, estabelecidos como referência para o preço da vacina que está sendo desenvolvido pela farmacêutica Pfizer com a alemã BioNTech. A produção de uma vacina no Brasil é importante para permitir que o país não tenha dependência de laboratórios internacionais, que a gente estava falando agora de pouco. Por exemplo, se amanhã houver um rompimento diplomático do Brasil com algum mercado que produz a vacina, como, digamos, por exemplo, apenas um exemplo hipotético, se a gente tiver um chanceler responsável pela diplomacia que coloca o nazismo como um regime de esquerda, por exemplo, isso poderia causar uma crise com a Alemanha. Por exemplo, apenas dando um exemplo, a gente poderia ter um bloqueio no país e perder acesso a vacinas alemãs, por exemplo. Então, é preciso ter vacinas nacionais no mercado, isso é bem importante mesmo. Em outra frente, um spray por vacina nasal poderia ser uma saída para enfrentar um problema que surge com a demanda mundial por um soro contra o novo coronavírus, a falta de seringa. Isso é outra questão a levar em consideração. No fim de julho, a União Europeia alertou que pode haver escassez no estoque de seringas, lenços, álcool e outros itens de equipamento e equipamentos utilizados por aplicação de vacinas injetáveis. Então, essa é outra questão que essa vacina de spray nasal ajuda. Porém, a produção de uma vacina brasileira poderia estar mais avançada ao problema que a parceria, é que até a parceria com o Incor, faltavam incentivos financeiros para acelerar o processo, que é o problema da gente viver em um país que não valoriza a ciência. Para Estefano, isso é reflexo da crise financeira enfrentada nos últimos anos e que se agravou a partir de 2013. E vamos combinar, né, senhor Estefano? Falta de boa vontade política. Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência aponta que o orçamento para investir em ciência e em tecnologia no Brasil era de 4,7 bilhões de reais. O valor, que desconta recursos já comprometidos, é 37% menor que o disponibilizado em 2019. O físico Ildelmo Moreira, presidente da SBPC, mostrou preocupação. A situação não é nada animadora. Temos um quadro muito difícil pela frente. Afirmou em dezembro de 2019. Não estava errado. Não mentiu. Ó, aqui, essa reportagem aqui está falando o porquê ter vários tipos de vacinas e aqui eles trouxeram um ponto interessante que vale a pena a gente mencionar, que é, para crianças, você tem uma aceitação melhor de vacinas por gotas ou spray do que uma vacina que seja uma agulhada. A gente sabe que a agulha não vai trazer nenhum problema, não vai machucar ninguém, etc. Mas a criança fica com medo, tem todo um estresse associado. Então, uma vacina por spray também pode ter essa vantagem de ser melhor aceita por crianças. Talvez facilite aplicar em crianças autistas também. De fato, Isa, essa é uma questão relevante. Porque, se é difícil aplicar em criança, aplicar em crianças que estão dentro do espectro autista é ainda mais complicado. Então, uma vacina que tem uma aceitação melhor vai causar menos contratempos para essa criança, menos estresse. E, por consequência, menos trabalho para a mãe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no Moral Científico. O Moral ainda é um canal pequeno, a gente precisa dar sua ajuda para poder crescer e alcançar mais pessoas. Além disso, você pode apoiar o Moral Científico financeiramente comprando produtos na Amazon através do nosso link afiliado aqui na descrição do vídeo. Compre o que você quiser através do nosso link e você vai ajudar o Moral Científico. Se você me permite uma recomendação, eu recomendaria você dar uma olhada no Amazon Prime, que é o pacote de benefícios da Amazon que inclui, entre outras coisas, o Amazon Prime Video. O link também vai estar aqui na descrição. Você tem 30 dias de graça. Se você simplesmente começar os seus 30 dias, você já ajuda o Moral Científico. Muito obrigado e até a próxima! E aí